Tente descobrir qual é o docinho diferente, antes do fim do tempo. O diferente é esse aqui. Conseguiu achar? No Kispanda de hoje vamos jogar com os doces. Serão vários desafios diferentes para você jogar. Se prepare pois só 5% dos jogadores acertam todos os desafios. Número 1. Vamos começar com o nível mais fácil para você pegar o jeito. Tente adivinhar qual é o doce pelos emojis. Quem disse que a pavê acertou em cheio? Número 2. Jogo da memória. Memorize os doces. Responde pra mim em que número está a pipoca doce? Acertou quem disse que está no número 3? Número 3. Descubra de qual doce é esse mascote. Acertou quem disse que é da Fini. E você? Acertou? Número 4. Tente adivinhar qual é o docinho diferente. O diferente é esse aqui. E você? Acertou? Número 5. Ache as duas diferenças nesse mascote açucarado antes que o tempo acabe. Aqui estão elas. Bem facinho essa, você não achou? Número 6. Adivinhe o doce em 3 segundos. Pé de moleque. Adivinhe o doce. Ovo da páscoa. Tente adivinhar esse. Esse é pirulito. E esse você sabe? Esse é geladinho. Número 7. Teste de atenção. Olhe atentamente os doces e descubra qual deles não se repete. O que não se repete é esse aqui. E você? Achou? Número 8. Tente descobrir qual é o correto. Vamos lá você consegue. Acertou quem disse que é bala de coração. Número 9. Agora que você pegou o jeito vamos dificultar um pouquinho. Esse é o nível 2. Descubra qual é o doce pelos emojis. Já deixa um like abençoado e se inscreva no canal. Se você respondeu doce de abóbora parabéns você acertou. Número 10. Memorize os doces. Essa vai ser difícil. Em que número está o sorvete? Se você disse número 4 você acertou. Número 11. Descubra de qual doce é esse mascote. Acertou quem disse que é da lacta. E você? Acertou? Número 12. Encontre dois docinhos diferentes. Vamos lá você consegue. Aqui estão elas. Conseguiu encontrar? Número 13. Jogo dos erros. Tente descobrir as três diferenças nessa imagem açucarado. Aqui estão os erros. E você? Conseguiu achar a tempo? Número 14. Adivinhe o doce em 3 segundos. Esse é picolé. Adivinhe o doce. Doce de leite. Tente adivinhar esse. Esse é goiabada. E esse você sabe? Pão doce. Número 15. Teste de atenção. Olhe atentamente os doces e descubra qual deles não se repete. O que não se repete é esse aqui. E você? Achou? Número 16. Tente descobrir qual é o correto. Vamos lá você consegue. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que é Kinder Bueno. Número 17. Vamos dificultar ainda mais. Esse é o nível 3. Descubra qual é o doce pelos emojis. Quem falou Chocotone acertou na mosca. Número 18. Memorize os chocolates. Nível insano essa hein? Em que número é esta o pirulito? Acertou quem disse que está no número 1. Número 19. Descubra de qual doce é esse mascote. Se você respondeu que é da sete belo, você acertou na mosca. Número 20. Tente adivinhar onde está os três docinhos diferentes antes que o tempo acabe. Eles estão bem aqui. E você achou a tempo? Número 21. Descubra os quatro erros nessa imagem açucarada. Aqui estão os erros. E você? Achou a tempo? Número 22. Adivinhe o doce em 3 segundos. Petit gâteau. Adivinhe o doce. Esse é sagu. Tente adivinhar esse. Bombom de travessa. E esse você sabe? Pudim de chocolate. Número 23. Teste de atenção. Olhe atentamente os doces e descubra qual deles não se repete. O que não se repete é esse aqui. E você? Achou? Número 24. Tente descobrir qual é o correto. Vamos lá você consegue. Só quem ama Jesus vai deixar o like no vídeo. Acertou quem disse que esse é Nestlé? E você? Sabia? E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kisspander.